Ah, tá quase chegando a hora do inverno, vai ser festival né, tipo festival, espero que esteja animado, se não estiver né, este ano, você vai entregar para todo mundo Léo, tá bom né. Eu sabia que ia perder o meu trabalho, mas está trabalhando demais Léo, Léo fazendo suas doideiras. Ah, esse inglês britânico, não tem nada a ver, não tem aparência né, tá né, que a chance de ir. E a Sônia em breve, hum, sei lá, ela está ocupada com toda a pesquisa dela, é, as férias da Sônia em Pássio, está vindo a Sônia. Beleza, aqui é o que eu estou, fui mais uma vez com Pokémon Master EX, né, vamos aqui contar a história do evento, cara, vou ser sincero, eu estou, estou aqui, eu não estou me aguentando, mas, preciso aproveitar a oportunidade. de, eu não ver a história toda, tá, mas eu fui só pulando, para poder chegar nesses pontos aqui, para poder fazer o que o pessoal gosta mais de ver, que é realmente o, o battle changeling né, o desafio do, do coisa né. Fiz dois vídeos, já deve estar no canal, eu lancei antes né, porque, tá rolando um evento, é da tarde, então vou falar, né, tá rolando um, um evento mundial, praticamente né, que é o filme do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, eu não vi, não vou ver nem tão cedo, né, vai ver só uma outra semana, provavelmente. Porém, eu não me incomoda com isso, já vi todos os spoilers, então, não consigo esperar, para ver esse momento épico. Na verdade, quando o filme é muito esperado assim, eu gosto de ver depois, para evitar aquela turma que faz muito algazar no cinema, mas eu não detesto, né, então, dado a minha devia explicação, também, olha, tá calor pra caramba, quando eu moro, mas eu não quis ligar o ventilador, porque o fone já não tá 100%, infelizmente, agora parou de vez, só eu consigo usar o microfone, né, creio eu que estou usando o microfone. Testei, mas fico fazendo sempre o teste antes de gravar, tá. Então, qualquer coisa, vocês me dizem no vídeo aí, que às vezes eu não costumo rever meu vídeo, não. Então, vamos lá, né, um inverno solitário, seria isso? Então, não conheço a história, sei o enredo, sei um pouquinho dela, né, que mostrou nas prévias aí, né, Todas as unidades de Natal aí, já, vestido com essas roupas, quando chegou, não, não, toda essa neve, Suie, eu não sei o que que é Suie, tá, desculpe, vou pesquisar depois, mas vou ficar devendo pro vídeo. Se quiser, deixa algo no comentário, fique à vontade. Treinadores de Pokémon estão aqui, espirituosos, né, auto-espírito, né, Você parece tão bonita também, Sônia, eu vou elogiar a Sônia, porque a Sônia é bonita mesmo. É ela, né, é o que eu posso dizer, né, também, realmente, parece a outra, né. Mas, o Leão e eu, são amigos de infância, também que eu trezei isso, durante o desafio de ginásio, ver visitar os amigos, se você viajar lá ao mesmo tempo, nós crescemos juntos. A Deus está muito ocupada, vamos procurar eles hoje. Esse olhazinho dela, que fofa! está sonhando pegar ela, hein. Pios? Não acredito que você esteja pronto, não esteja pronto. Agora, minha dúvida é, ela tem esse quadril todo aí, que aparece na coisa, ou é... algo esquisito, esse casaco dela. Vamos para o Wither's Surya. O Wither's Surya. Se divisa com os festivais e batalhas, o Pokémon. Como presente, os Psycho Pets irão entregar... Esse 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 Psycho Pets irão entregar esse ano, né. O Wither's Surya. Esse Psycho Pets irão entregar... Todo mundo. Como todas, Essa gr1 é um trabalho importante... Então... Vamos fazer tudo e ser salvo, né. Tô trazendo isso aí pra todo mundo. Ele fazendo o símbolo do campeão. Com essa roupa. Muito obrigado. Tudo o que precisava. Tá falando, pronto, pensei que ia passar o Natal com meus amigos, e meus amigos vão ficar trabalhando o Natal todo. Imagino ela, falei, olha esses pokémon, espere, o que? Eu não vi isso. Ah, o que você está dizendo? Eu não sabia que vocês dois iam ficar entregando presente de Natal. Ah, você não recebeu essa mensagem no seu powerphone? Talvez engrossado qualquer pesquisa, não teve tempo para ler. É, atualmente, agora o que você disse, é, é isso mesmo que aconteceu. Não é mesmo, ela está sendo dura, ela está ficando brava com ela. É, nós não teremos tempo suficiente para falar com você pessoalmente, então, como é que eu não posso ajudar? Eu trabalho a todos os sonhos da realidade, é tudo isso. Fique em paz, sonho, né? Só vim, só, quase, dez dias depois. Cara, e... Eu estou esperançoso também, uma coisa. Que... Como é que eu posso falar? Que o Data Miley vai vir antes do Natal, né? Por causa que os dois anos seguidos veio antes do Natal. Posso estar enganado? Posso estar enganado. Mas tomara que eu não esteja enganado, então... Ah, na história dela não estudo não, né? Dá para mostrar um pouquinho. Né? Eu acho que eu... Não vou trabalhar nesse tempo. Não gostou não. Afrocaro Rex, fone. Afrocaro Rex. Afrocaro Rex controla a mente aí. Que tal, Renata? Que tal o Rex? Ele começa a entregar os presentes logo? Sim! Me supõe que você tá se movendo, né? Feito mais tarde ou que isso? Humm, tem muito cuidado. Vamos ver mais! parece que eu não tenho nenhum problema hoje depois de tudo né, então vamos sair né Fonya é que você sabe né, trabalho feito, eu vou para casa, não, vamos dar uma voltinha eu adoro a neve né, vou te dar uma boa caminhada cara que só de butuca desenrolar da história tá o seguinte né, pelo jeito vai ficar sozinha comigo sem segundas intenções com a Sônia memória de Anissa parece que a Anissa tá bem braba né porque a Sônia não veio antes Sônia? a Anissa parece Anissa? se você ainda tava entregando todos os presentes deixa eu trabalhar nisso mas não esqueça que você tem um presente também obrigado disse que você tinha alguns planos depois disso? não, ainda tem muita pesquisa pra fazer mas eu pensei que eu ia fazer um dia né o que eu poderia dizer né a gente esperava mas eu realmente esperava que mas eu realmente esperava que saia né acho que esqueça irmão algumas falavam que eu estou esquecendo praticar mais inglês né mesmo aqui no jogo tá difícil não gosto acho que sair né e essa roupita e essa roupita brincadeira hein pra fazer isso depois de tudo mas vocês são muito culpados hoje isso não é o melhor jeito nenhuma verdade você não tem eu realmente tenho que me sentindo um pouco solitária porque é feito sozinho né é feito sozinho né hum realmente uau que isso você lembra da numiose que ela sim claro toda vez que eu me perdi em meu estoque nós íamos pro belo café e eu recebi de vocês dois né belo e do leão espero que você possa compartilhar um desse nesse verão né acho que numiose coisa acho que é não sei se é um biscoito alguma coisa lá de numiose a cidade a grande cidade de Carlos né parece a Paris França tem aquela coisa no meio né nós íamos celebrar né com o professor né como sua melhor amiga você me deve isso né isso obrigado vamos comer juntos sim complete travou legal agora a nossa o o está acontecendo com seu parceiro é que está bagulhinha tudo a ver nesse parceiro para ela né meu pai do céu as coisas estava tentando pescar o cabelo dele Sim, uma vez que ele começa, não consegue parar, você deve saber que é pouca agenda dele, não vai ver. Nossa, então, porque ele não é um piquão sovagem que pesca, porque ele não é, não existe nem um piquão sovagem que pesca aqui em paz. Eu disse isso pra ele, né, mas ele não dá ouvidos. Sério? Fazer a mesma roteira, né? Lembre disso. N pokémons. E no fim, não é um... Você fez mordida, né? Eu não deveria ouvir isso, senão a fotografia foi só o pokémon. Ai, eu sei, pra ser honesto, não se preocupa com essas coisas também. Decidi fazer o maior investimento, né? Cara, eu pensava que Skrudes ia vir com a Melanie, não sei o que. Falei mais sentido, mas... A gente sabe que essas unidades sazonais, eles meio que atualizam, as unidades que já existem dentro do jogo, então... Melanie nunca viria. Apesar que... Poderia ter vindo no lugar da Sony, né? Parece que a Sony é mais famosa do que ela, né? Mais querida do que ela. Pela pesquisa do pokémon Master aí, né? Mais como... Meio ginásio é o segundo desafiante de visita, então... Eu ainda não sou tão forte como eu esperava. Eu ainda não vi bater o leão. Vou ter que admitir. Um pouco de pressão. Eu sinto um pouco de pressão já, né? Porque a professora, né? Aí eu vejo. Mas percebe que... Mas tudo bem agora em paz, né? A gente não... Pode se preocupar com isso. Tipo assim, né? Viver nossas experiências, que tal... Vamos ver como a Eleça. O Lando também gosta de pescar. Pescar. É muito maneiro. É muito... É muito... O professor falou que... Eu vou fazer uma veterana aqui em paz também. Vou fazer batalhar de novo, de novo. Certo. Nesse caso, eu adoro desafiar você a partir de uma estágia. Especialmente como meu novo parceiro. Claro. Boa batalha. Tchau, né? Eu vou fazer uma pausa na gravação. Por causa da hora aqui. Mas já volto. Eu vou fazer uma pausa na gravação. Eu vou fazer uma pausa. Só para ver um negócio aqui. Deixa eu deixar aqui. Já volto. Voltando. Voltando agora... A responsabilidade de um campeão, né? Cara, o Leão se perdeu, cara. Tenho certeza. Cara, quem dá uma ideia dessa para o Leão? Meu nome da floresta. Entregando o presente. O presente é invisível. Vambora, Carax. Vamos ter um tempo de descansar. Vamos entregar para o seu presente. Carax, tudo certo aqui? Parqueiro. Eu acho que você quer dar uma paradinha agora, né? Carax é bem preguiçoso, né? É uma realeza. Por que não vamos mais? Estou. Cadê-se um lugar? Hum? Hum. Não esperava que eu conseguiria te encontrar, né? Não esperava não, acho que é. É tipo isso aí. Pensei que tinha alguma coisa me chamando mesmo. O meu trabalho de campeão faz. Vou ser chamado sempre, né? Tá, se... Charter Axe. Tem alguma coisa que está tendo a mim? É... Uma boa... Uma boa coroa, né? Que está aqui. Jovem Mesh já foi assim um dia, né? Também. O quê? Eu não acredito que fizeram isso, cara. Tá ok, Sal? Carrox, você fez isso? Corpo forte. Ah, sim. Corpo forte... Como... Como precisava. Que merda é essa? Espero que ele não... Não se importe em fazer isso com ele, né? Nossa, carrox. Essa voz de Carrox... É... Realmente. eu esperava que você dissesse alguma coisa nessa situação né, suponho que você é, porque você é o campeão então, né, eu peguei o corpo desse homem para lhe dizer uma palavra sua força beira a de um rei então, eu vejo que você força o suficiente para se tornar o que você quer dizer você sempre força a si mesmo a viver além da expectativa da sua volta você está ocupado demais para si mesmo cheio de obrigações é uma uma qualidade interessante, né, mas você foi o campeão coroado, né, mais uma vez é, você não pode viver as altas, eu acho que entendi mais ou menos assim, né você não pode viver as altas expectativas dos outros, né uma vez que se perde, vai ser tarde demais, né será isolado em si mesmo e ficará sozinho nossa, cara, o rexen com tanta sabedoria aí, ó pessoal todo mundo pareceu aí, ó todos os amiguinhos dele aí é o ciclo de amizade do leão é o ciclo for saindo hum é o ciclo de amizade do leão dá pra perder, né lembre-se tem que ser uma coisa né é possível que certas coisas nunca mais retornem separar você tem o seu ponto obrigado Clarex você realmente Atenção, triste sozinho Diga, eu sou campeão Não importa o que acontece Senão que vai mudar Já mudou, né, mas Meu destino como campeão Não se preocupe comigo Eu acho que as coisas Temos que trabalhar, né Então tá, né Então, libera o homem ali Muito bem Eu darei a melhor ajuda possível Não sei o que aconteceu, né Ai, me desculpe, leão Você entregou a apetite esta também Vejo você em breve Como o que mais tivesse acontecido Era de mostrar para todo mundo Como um imbatível do leão Trabalha aqui, né É, chamou para a resposta Interessante, né Leão tem pokémons que ele não tem no jogo E vamos acabar esta história Sabia que pelo time da história Não dá para mais, né Sabia que daria mais ou menos esse tempo mesmo Abre metal O que mais tivesse visto Todo mundo E aí Umas unidades novas aí Ou só apareceram para fora Boa pergunta, né Uma unidade totalmente natalina, né Eita a Erika Do nada, elas viram pro perfil e começam a pular Fiz ali, unidade, unidade Obrigado por você juntar a mim essa noite Só um pouquinho Foi pedido um pouquinho, me envergonhado pra comer tanto doce mesmo Não achava que você ficaria envergonhado com isso Poderia ajudar Se ajudava a ser algumas sobremesas mesmo O que foi que você está pensando nesse umião? Não, não, nada, nada não Ai, a Sônia Seus amiguinhos, não tem problema Eu estou aqui, a Bia está aqui Estamos morenos, mas não sei que não somos eles Quem entrega presente, a gente vai encontrar aqui depois Não se preocupe É só minha intuição falando Hum, a cara da Bia Desculpa fazer a espera, Sônia Todo mundo olhou É o Pio, você já sabe quem é né Lelê, você termina de trazer todos os presentes já Sim, graças a Skyrax Dá um ajudinho Fizemos o tempo recorde Lógico né A voz de tudo Hoje é uma raração se nós ficarmos juntos Então, para você Então, para você Três mil presentes Ah, mais dois Um novo Chaleco de laboratório É É Se você precisar né Desculpa que estou atrasado mas Obrigado Fica feliz com essa promoção Obrigado P- pode- pode ajudar Hum, vai mexer no cabelinho Eha A gente está esperando chamar isso né Mas... Muito obrigado, Leon. Vocês têm a culpada, né? Viu pra chorar. Eu tava tão preocupado. Que drama, hein? O que? Nada pra nós? Claro. Deixa pra vocês. Diga lá, né? Alguma coisa duro, né? Especial. De chá, né? Parece que bateu... Os erros do... Do novato bateu o leão. Até continua, né? Sacanearam ele. E acabou. Pokémon interagindo. Esse é o leão. De Natal. Presente. Ficou bolado. Já veio o Hale. Reconstruir, né? O Kyrax vendo tudo a longe. E acabou, gente. Muito obrigado por assistir. Até aqui. Tá. Nos vemos na próxima. Valeu. E fui. Enquanto isso, vou... Catando coisa aqui de Natal. Que não é velhinha. Quais são meus presentes mesmo? Esse é o meu time de Natal. Eu vou botar pra ver. Se quiser coisa, tem essa de neve. Do tipo gelo. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. É. Globo de... De neve. E aqui. Vela festiva. Mano, né? Desejos... De inverno. É esse. É o evento. Valeu.